Quantas Mágoas São Mágoas vindas do céu Que minhas Mágoas consolam Em nossas trocas de olhar Perguntas te vou fazer Em nossas trocas de olhar Perguntas te vou fazer Tu respondes sem falar Eu oiço só por te ver Tu respondes sem falar Eu oiço só por te ver É por isso que agradeço O olhar que Deus te deu É por isso que agradeço O olhar que Deus te deu E que meu vejo e não esqueço São Mágoas vindas do céu E que meu vejo e não esqueço São Mágoas vindas do céu E que meu vejo e não esqueço Obrigado.